Olá, tudo bem? O assunto que vai esquentar o debate esta semana em Brasília na Câmara dos Deputados é a redução da maioridade penal. E governo e oposição, acreditem, podem trabalhar juntinhos para derrotar Eduardo Cunha. Pois bem, o PSDB fechou questão hoje sobre as propostas que deve apoiar. O governo tenta um entendimento com os tucanos. Cunha quer votar e aprovar até o fim do mês a PEC 171, que reduz de forma linear de 18 para 16 anos a maioridade. Agora, mais um ponto. O PT é assumidamente contra a PEC do jeito que está. E o PSDB decidiu que também é. A bancada tucana vai apoiar três propostas mais flexíveis. Mexer no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para aumentar o tempo de internação de 3 para 8 anos. É o projeto de Aloysio Nunes. Derrubar a maioridade penal para 16 anos, mas disto só para crimes hediondos e desde que passe pela decisão, pelo crivo de um juiz. E mais, punir com mais rigor adultos que usem os menores para o crime. Bom, temendo uma derrota, o governo também trabalha para que a bancada do PT seja mais flexível. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já admite internamente que é mais racional mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente para alguns crimes hediondos, quer dizer, alongar o tempo de internação. O tráfico de drogas ficaria de lado. O PT já passou a defender com mais rigor e publicamente uma punição mais forte para os adultos que cooptam menores. Ou seja, aos poucos os discursos estão se afinando. E assim, PT, maior partido da base, e PSDB, o maior da oposição, podem trabalhar juntos para impedir que a PEC 171 seja aprovada. E assim, derrotar Eduardo Cunha. O diálogo segue firme. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se reuniu com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para discutir o alinhamento, pelo menos em parte das propostas. E isso depois de conversar com o presidente da legenda, Aécio Neves. Claro que essa tarefa não será fácil. Imagine acalmar os mais raivosos defenxores da tal inocência dos menores, que cometem crimes hediondos, que matam, que estupram, que torturam. Bem, que PT e PSDB possam alinhar o discurso em torno ao menos da decisão mais racional, a de trabalhar para reduzir a maioridade, sim, mas não de forma linear, mas para crimes hediondos, sempre com o aval de um magistrado. Já seria um grande avanço para se produzir um pouco mais de justiça neste país. Aqui em TVEja, tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê. Hoje é dia de Augusto Nunes, aqui entre nós, às nove da noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL